Vai ter a perfeitinha pra você, a flashzinha. Pode ir. Abre o tapete, né? É. Pode ir. Então, aí é foda. Morre cego e eletricutado. Aí é foda ficar ouvindo tua cal, hein. Desculpa. Eu não tive que rir. Liminha, ó. Vou smocar uma Xuxa. Liminha, Bruna. Vou bangar uma Zayu. Pode entrar, Furnita. E isso? Abriu antes.